Estamos na cidade de Sinop, a quase 600 quilômetros da capital Cuiabá, em frente a esta construção, aliás, este posto de combustível pronto para funcionar aqui na cidade de Sinop. Acontece que uma lei municipal de 2014, criada para favorecer poucos empresários na cidade, tem causado um grande prejuízo para este pequeno empresário. Nas minhas mãos aqui, temos documentos de um processo que está há anos aí e sequer foi analisado pela justiça. Franco, tráfico de influência. Tentando, sei lá, só um espaço no mercado hoje em Sinop, só querendo uma chance de tentar ter o meu comércio, ter o meu sonho. Cartel, cartel. Para você botar aí na frente da tua casa, primeiro você vai ter que fazer o seguinte, primeiro você vai ter que acertar comigo, fazer um acertinho, daí eu desisto, daí eu desisto. O advogado fala que talvez pode ter um favorecimento dentro de tudo isso, uma perseguição contra Anderson Carcaça. E o nosso site aqui com o canal 38 de Sinop, com o apoio de Daniel Silva, do site Lapada de Novo Biratã, está acompanhando todo esse sofrimento do Carcaça. E você vai acompanhar toda essa história passo a passo, e nós vamos mostrar com documentos tudo o que está acontecendo aqui na cidade de Sinop. Conhecida como a capital do Nortão. Para se ter entendimento da situação, é importante falar desde o início. 29,5 de 2014, sobre postos de combustível. E essa lei, ela fala de uma distância mínima entre postos, e de tamanhos, de testada, e características que o terreno deve ter para poder se abrir um posto de combustível. E o primeiro documento que é emitido chama-se viabilidade. Então a gente tem um procedimento que entende que quando tem uma viabilidade numa região que alcança essa distância, a gente não pode se liberar outra. Havia uma viabilidade em um terreno, de frente para esse posto em questão aí, e a pessoa veio solicitar, falando verbalmente que não podia, depois negamos via documento, por existir outra viabilidade. Já tinha essa viabilidade? Nesse outro local? Não, do outro terreno. Mas o documento é anterior ou posterior a que o carcasse entrou? Olha, esse outro terreno já tinha viabilidade de mais de ano, e já tinha sido renovado, inclusive. De mais de um ano, foi renovado. Então no momento que ele solicitou, estava vigente. Em nome de uma outra pessoa, mas a gente entende, todo o procedimento nosso, que a viabilidade é do local. Local. Porque quando você fala em distância, a viabilidade é do local. E aí ele pediu. Depois ele solicitou uma reconsideração da negativa da viabilidade, justificando que a lei era inconstitucional, assumiu a 20 e tal. Eu, no meu entendimento, com uma atribuição do cargo, entendi que eu poderia julgar aquilo e deferir. Tanto é que eu deferi a viabilidade dele. Até depois ele questionou isso, houve uma troca desse documento, que eu embasei melhor, justamente porque era uma questão complicada e porque ele já tinha solicitado na forma de recurso isso para mim. Então eu mudei o teor do documento só para dar um embasamento maior. A questão da data é indiferente, porque como eu falei, no nosso entendimento, a viabilidade anterior era mais de ano. Inclusive no documento que ele solicitou, essa reconsideração, ele não usou essa questão de dar dele e ter preferência em relação a outro. Ele usou o questionamento da lei federal, da súmula vinculante. Não questionou nada de outro posto. Da súmula 20, dizendo que ela feria o direito de livre comércio. E eu acatei. Dias depois, a outra pessoa que estava com a viabilidade, ou que comprou o terreno que tinha viabilidade de frente a ele, entrou com um mandato, não foi nenhum mandato de segurança, foi uma notificação extrajudicial, que o juiz, eu até não tenho conhecimento jurídico, o juiz colocou lá, defira o cancelamento da viabilidade do posto Iquiri. Nós acatamos. Então, dali, paralisou o processo. Ele até trouxe mais documentos, o projeto para ser analisado, mas eu entendo que o processo, não tendo a viabilidade por decisão judicial, ficou paralisado. E, no nosso entendimento, como o outro posto tinha esse direito anterior, ele continuou o processo dele. E o Anderson teve um certo período que ele conseguiu uma liminar favorável. Tanto é que a gente liberou a declaração de uso e ocupação do solo, que é um documento que serve para licença ambiental, por exemplo. E depois houve o cancelamento, ele houve a derrubada dessa liminar novamente, então nós paralisamos de novo o processo. Não precisou muito a nossa equipe andar na cidade para encontrar outras obras que estão na mesma situação, ou seja, estão piores que a situação do Anderson Carcaça. Olha essa obra aqui nesse posto. A testada não tem sequer 15 metros, contando com a curva. Agora, se você olhar aqui, aonde ela deu início e aonde essa testada termina, não dá 7 metros. Ou seja, para os amigos, nem a lei. Para os inimigos, o rigor da lei. Doutor, qual é a real situação de toda essa história aqui? Bom, a história é um pouquinho longa, é bem complicada. Eu vou tentar ser o mais breve possível e te passar desde o início o que está acontecendo. A história começou em 2016. Um cidadão de Sinop, um empresário de Sinop, foi até a Prodeurbes e requereu uma certidão de viabilidade para construir um posto nessa região. Especificamente nesta quadra aqui, de frente para o alto posto Canarinho. Tem a documentação aqui. O importante e o mais absurdo é que ele fez o pedido na Prefeitura e não apresentou nenhum documento de que ele seria proprietário, arrendatário ou sequer tivesse um compromisso de compra e venda da loteadora para o referido lote. Conforme documentos juntados pelo procurador do município, que estão nos altos dos processos, este lote aqui tinha uma testada de 12 metros. Totalmente contrária a qualquer uma das leis do município. Vencida essa viabilidade, que é dada para um ano, ele pediu nova viabilidade para o lote da frente. Não tem nada a ver com o terreno. Esse daqui venceu a viabilidade e ele pediu para o outro. Também da mesma forma. Não apresentou nenhum documento. Nenhum documento dizendo que ele tinha alguma ligação com o lote, seja como arrendatário, seja como proprietário ou com compromisso de compra e venda. Nada. Aquele lote, a testada, tem 18 metros. Também fora de qualquer uma das leis do município. E assim ele conseguiu essas duas viabilidades. A última que ele conseguiu, que era 056, ele com os sócios desistiram de fazer o posto, desistir do empreendimento e conversar com o meu cliente. Nesta conversa virou uma ata notarial, que está juntada aos altos. E o meu cliente foi até a prefeitura e pediu a viabilidade para esse lote. Ganhou a viabilidade desse lote. Comprou o lote. Fez um contrato de compra e venda. Chegou, apresentou todos os documentos, pagou todas as taxas e recebeu a viabilidade. Em 13 de março de 2018. Viabilidade número 13. Bom, com a viabilidade na mão, ele passou a propagar nas redes sociais. E abriu o posto. Vou construir o meu posto todo feliz. A malandragem, eu repito, a malandragem ao ver isso, começou a ligar para ele tentando extorquir. E eu vou te passar os áudios. Se você quer construir o posto aí na frente da sua casa, você tem que me pagar. Você tem que fazer um acertinho comigo. Aí eu libero da concessão que eu tenho do seu. Para você botar aí na frente da sua casa, primeiro você vai ter que fazer o seguinte. Primeiro você vai ter que acertar comigo para mim desistir da concessão que eu tenho ali. Porque não dá 1.200 metros, né? Então, primeiro você tem que acertar comigo para mim desistir do meu posto que eu vou colocar ali também, né? Um pouco mais para frente. Daí nós temos que fazer um acertinho. Daí eu desisto. Daí eu desisto. Fazer um acertinho. Daí eu desisto. Desta concessão de 13, como não conseguiu ele extorquir, de alguma forma ele conseguiu uma viabilidade na prefeitura. 0,25 de 2018. Do dia 23 ou 25 de março. Acho que é 23 de março. Depois da do carcaça. Depois da do proprietário. Com o lote, com um contrato de compra e venda, com inserções de dados falsos. Dizendo que aquele lote teria 1.200 metros e 1 centímetro. A Prode Urbis deveria saber que não houve nenhuma unificação, tanto que nunca juntaram no processo, nos autos, apesar da justiça ter mandado, nunca juntou nos autos o processo de unificação, demonstrando que aquele lote algum dia teve 1.200 metros, que é para ter tamanho da lei. E tampouco ter testada, de acordo com a lei que eles falam. Conseguiu a viabilidade com um lote bem menor que a lei e com testada bem menor que a lei. Bem menor que esta. Ele ingressou na justiça não com a viabilidade dele. Ele ingressou com a viabilidade de Anderson Perandi, que já tinha desistido do posto. E disse ao juiz, a minha viabilidade é anterior. E o juiz, não sei se não viu, se não quis ver, deferiu a viabilidade dele e mandou cancelar a do Anderson Perandi. Porém, eles se enganaram com um pequeno detalhe. Anderson Perandi, quando ganhou, Anderson Carcassi, quando ganhou a primeira viabilidade, ele foi ao cartório e fez uma cópia autenticada. O Prodeurbes, quando emitiu a do Gerson, pediu a dele de volta. E ele foi lá e devolveu. E aí eles fizeram um cambalacho, dizendo, agora você tem que ter de acordo com a lei. Teu lote vai ter que estar de acordo com a lei, senão não consegue viabilizar. E emitiram a viabilidade dele com o mesmo número, só que com data do dia 28. Estranho. Pegou um processo, analisou um processo, direito de terceiro, que não tinha nenhuma ligação, deferiu o justiça gratuita, não mandou corrigir o valor da causa e tão pouco declinou da competência. Quando impetramos com a ação, o juízo levou uma infinidade para analisar. Coisa que do outro processo foi em 10 dias. O que o senhor acha, doutor, que pode estar acontecendo aí, nesse imbróio jurídico? Tráfico de influência. Vou ser franco, tráfico de influência. O poder judiciário interferindo dentro de assunto interno à córpores da Câmara. Porque não agradou a prefeita. A votação. Eles votaram entre eles, quem seria das comissões permanentes e tal, tal. A prefeita não gostou e mandou cancelar. Simples assim. Simples assim. Então, enquanto nós não acabarmos com a mãe da corrupção, que é o poder judiciário, não são todos os juízes. Não são todos. Tem gente séria, muita gente séria ainda. Mas nós precisamos extirpar gente que não vale nada. Entramos com o processo. O juiz, como eu falei, demorou para decidir, tomar alguma providência. E ao decidir, mandou a prefeitura juntar os processos de certidão e viabilidade. Que é o que eu mostrei para você. Mandou juntar. A prefeitura juntou todos os documentos. É o que eu apresento. Todos com assinatura do procurador. Não tem nada nosso. Não inventamos nada. Não fabricamos nada. Então, no processo, as provas foram eles que nos deram. Senão, nós não saberíamos o que estava acontecendo. Foi a própria prefeitura que trouxe todas as provas no alto, mostrando que existe favorecimento, corrupção ativa, passiva e outros bichos mais. Bom, quando a prefeitura juntou esses processos, o juiz demorou mais um século para analisar esses processos. E quando viu o tamanho do rombo, declinou a competência e mandou para o juizado especial. No juizado especial, o juiz, ao analisar os documentos, deferiu pedir liminar, dizendo A viabilidade de carcaça, de érica, que é o do Alto Poço Piquiri, deve prevalecer sobre todas as outras, conforme prova nos autos. Eles ingressaram com agravo, foi para Cuiabá. Em Cuiabá, a turma recursal, ao notar que o declínio de competência era errado, também declinou da competência e mandou devolver os autos ao juízo comum. Suspendendo a liminar que eles tinham dado, que a justiça especial tinha dado. E o processo voltou para o juízo, para o juízo deliberar sobre essa liminar que o carcaça tinha ganho. Até hoje, ele não deliberou sobre essa liminar. Ao contrário, eles entraram com nova ação. Nova ação. Dizendo que aqui estava sendo construído irregularmente. Bom, gente, o carcaça aceitou a dar uma entrevista para a gente, para a TV aqui de Sinop, canal 38, também para o site Lapada, Nova Ibiratã e Cuiabá. Vamos saber de toda essa situação, o que o carcaça tem passado com a sua família, porque ele está sem trabalhar. Toda essa situação ele vai nos dizer agora. E aí, carcaça, o que está acontecendo? Oi, meu querido. Cara, o que está acontecendo é assim. Hoje já faz um ano e oito meses que eu estou lutando, parado, com o posto embargado. Embarga, libera, assim, se atormenta. Libera uma licença, bloqueia outra. Tudo assim, empecilho, 24 horas. Cedo, à tarde, à noite. Tentando, sei lá, só um espaço no mercado hoje, em Sinop. Só quero uma chance de tentar ter o meu comércio, ter o meu sonho, né? Que sei lá o que está acontecendo. Eu todo dia paro, penso, tento refletir qual é o problema. Vimos vários postos aí que a situação é bem pior que a sua. Eles estão usando uma lei para poder impedir você de trabalhar? É que eu nunca tive a oportunidade de explicar nem para uma emissora, nem para um site e nem mesmo no judiciário. Porque o meu advogado escreve e o juiz analisa. Mas é assim, ó. No começo, a briga era a questão da viabilidade. O primeiro documento que eles pediam. Lutei judicialmente, consegui duas liminares favoráveis a mim, consegui a minha viabilidade. Essa era a primeira briga da prefeitura. Então, esse foi isento, correto? Entraram com um agravo, depois, em Cuiabá, pedindo que a distância do município, da lei municipal, de distância de posto. Que seria de 500 metros em área urbana e mil metros na área que só de rodovia. E o meu posto, infelizmente, ele dava 374 metros. Sou ciente disso. Só que na época não tinha essa construção desse posto, dessa pessoa aí. Eu recebi uma visita do secretário de trânsito, o seu Betão. E ele demarcou, plaqueteou, colocou placas e levou esse ofício até o Prodeurbe, alegando que já não existiria mais a distância do posto meu, dessa pessoa. E passou para 524 metros, porque botou um retorno. Então, para a lei do Prodeurbe, conta como retorno. Então, como a pessoa vira, como dou retorno e as placas, dá 524 metros. Ponto. Resolvido o problema. Quando estava quase tudo pronto, apareceu novamente outro empecilho, com outro agravo, alegando que eu não tenho atestada que o município pede, que seria de 30 metros. E o meu tem 29 metros. Só falta 1 metro. Macaça, eu percebi ali, eu não entendo qual é a situação que está ocorrendo, mas esse homem que está com você na justiça, que está no outro posto, que até tem áudio dele, que o pessoal vai colocar o áudio, ele te pedindo um dinheiro no começo lá para você, que você não deu, ele comprou um terreno do seu lado, justamente para você não ter condições de aumentar o posto. É assim, a gente, quando você fala as coisas, tem que falar com provas e com documentos. Muitas coisas eu não gosto de comentar porque eu não tenho em mãos o papel. após todos esses tramos de Cuiabá, de Sinop, no judiciário, no jurídico da prefeitura, eles acharam um meio de tentar me bloquear, alegando que eu não tenho atestada mínima de 30 metros. E não sei quem foi a pessoa, ou o grau de amizade, ou para privilégio, avisou ele disso daí. E ele foi e comprou o terreno do lado meu. E fala agora, Carcaça, o que você tem passado todos esses dias, você e sua família, com toda essa situação, sem trabalho? Sérgio, eu vou pedir licença, desculpa, para quem está assistindo essa matéria, ou no site, ou em televisão. É assim, eu ouvi um ditado uma vez, meu avô fala, só quem não gosta do Carcaça é quem não conhece, quem não me conhece. Eu não tenho maldade, eu sempre tentejo aos outros, não sou o perfeito, não sou o dono da razão, mas assim, eu só queria, Sérgio, sabe quando você tem dois irmãos, um caçula e o mais velho, que o pai sempre dá as coisas melhores para o caçula? E você fica se perguntando, puta merda, por que eu não? É assim, tudo para mim tem empecilho. Eu não posso ter um posto menos de 500 metros um do outro, correto? Só que a pessoa pode construir um posto no centro da cidade que a lei federal da ANP, a lei federal, questão de SEMA, de tudo, posto próximo a hospitais, a escola e a entidades públicas onde tem aglomeração de gente, a lei mínima é de 200 metros a 400 metros, isso é uma lei federal, correto? Por que que então o Prodeurbes libera um alvará, um posto dessa mesma pessoa, que dá do Hospital Dois Pinheiros até o posto dele, 227 metros no Google e no satélite, hoje? E isso dá entrada da Tarumãs até o posto. Se for pegar a emergência, que é o ponto, o ponto de atendimento, no fundo, não dá 100 metros. Eu não quero, eu sempre falei assim, eu não quero estar preocupado com os outros. Eu peço a Deus que todo mundo ganha seu dinheiro, que tem seus clientes, eu só fico chateado porque eu não consigo sair. Não é inveja, eu não tenho inveja de ninguém, eu torço para todo mundo ter o seu sonho realizado, sabe? Mas assim, é muita coisa. Eu vou te fazer outra justificativa aqui. Se eu não tenho um metro faltando, porque eu tenho que ser compatível que legalmente, eles estão corretos. Um metro é lei, tem que ser cumprido. Mas se é um metro que eu tenho de erro, e por que que o próprio secretário errou numa rua, num asfalto, num bairro aqui, de mais de 50 metros, fez a rua dentro do terreno de uma pessoa e liberou? É isso que é minha justificativa. Eu fui visitado, a empresa onde fez a minha conveniência, pelo secretário da Prodeurbo, o senhor Paulo Abreu, pedindo as licenças, se tinha documentação, os meus contêiner. Para arrumar mais, o imprensivo vai me prejudicar, correto? O proprietário falou assim, olha, senhor Paulo, eu acho que eu sei qual que é a sua vinda aqui na minha empresa. É por causa do caracaça, né? Ele falou assim, não, é por causa que estão pedindo essas licenças. Ele falou assim, olha, eu não vou ser demagogo e nem ser um pouco mentiroso, mas eu acho que no Estado inteiro, o único contêiner legalizado na região é do carcaça. Mas voltando, eu não estou preocupado com eles. Eu quero que todo mundo tenha o seu jeito de ter o seu espaço. Mas por que eu não posso ter, Sérgio? Tudo para mim tem empecilho, Sérgio. Tudo para mim tem algum tipo de dificuldade, tem algum tipo de prazo, tem recesso. Só que o recesso que eu estou aguardando da Prodeutura até o dia 7 é para analisar a minha viabilidade. E por que para recusar, Sérgio, eles recusam num feriado às 5 e meia da tarde? Desculpa, às 7 e meia da tarde. Então, para recusar, pode estar aberto à Prefeitura? E para analisar, não pode? É isso que eu me pergunto. O que você pede? Faz uma pila aí para o Judiciário, para a Prefeitura. O que você pede para a sua situação? Eu não vou falar nomes. Eu vou falar uma frase que eu falei há alguns tempos e algumas pessoas interpretaram errado. Por prepotência ou com arrogância ou sendo... querendo ser maior que qualquer uma pessoa. É por isso que eu afrontei o elefante. Sérgio, eu saí da minha casa com 14 anos, casado. Eu não tenho estudo, eu não tenho formação, mas eu tenho a educação do meu pai. Eu tenho mais medo da vara de Goiaba do meu pai do que qualquer outra coisa do Judiciário ou de Prefeitura, Sérgio. Porque eu sou bom no que eu faço. Eu não preciso de um posto de combustível para vender combustível. Eu faço igual o cigano, bom de porta em porta, batendo palma. Quer comprar combustível? E eu vou ser o melhor vendedor de combustível do Mato Grosso. Eu só queria só um espaço. Eu só queria só a chance, porque até hoje eu só fui empregado. E por onde eu passei, eu tenho as portas abertas. Pode ligar para os meus três patrões. Eu não tenho carteira registrada com um monte de carimbos. Só tenho três carimbos. Então eu só queria o espaço de tentar. Nem que depois de três, quatro, cinco meses, eu não consiga, por minha incompetência, tocar esse expedimento. Mas eu só queria só uma chance de gerar empregos. porque eu tenho uma inveja, Sérgio, tão grande, que eu vejo a prefeita postar nas redes sociais aquele monte de compartilhamento. Sinop, um lugar para se investir. Empresas de tal lugar vindo para Sinop. Eu falo que um dia eu vou estar lá ainda. Um dia ela vai falar. Esse posto está gerando emprego. Eu só quero gerar emprego e pagar meus impostos. Mais nada. E dar uma vida digna para minha família, Sérgio. Mais nada. Com imagens de Nelson Sérgio, produção Daniel da Silva do site Lapada de Novo Biratã, Sérgio Aliende, aqui da cidade de Sinop.